Olá meus amigos, neste sábado tem Jornal do Meio Dia Especial, domingo. Além de todas as reportagens que você já está acostumado a ver aqui na programação, vamos trazer uma matéria sobre a terceira idade no mercado de trabalho. E eles estão cada vez mais ativos e tem muito a contribuir ainda com a sociedade. E tem ainda os destaques da Chapecoense e o comentário de Sérgio Badaba Dalotti. Isso e muito mais a partir do meio dia aqui na tela da RIC TV. Música